E aí galera ligada aqui no canal, se você não me conhece, meu nome é Victor Lelis, começando um vídeo novo pra vocês aqui agora E esse vídeo na verdade vai ser bem diferente, cara, eu não sei se você assistiu o meu último vídeo que eu postei aqui com o Toguro Mas se você não assistiu, eu vou deixar na descrição aí também Basicamente ele me fez uma proposta pra comprar o carro dele, a Z4, pra ajudar na construção da Casa Maromba Que vai ser uma casa onde todo mundo que é aspirante a ser youtuber, a ser bodybuilder E que quer ter uma mídia, quer ter uma divulgação não só do Toguro como da BATV, canal da Grove, por exemplo Vai ter oportunidade de ter Então tipo assim, ele me fez uma oferta pelo carro que realmente nunca vi ninguém fazendo esse tipo de coisa Porque ele falou que eu podia pagar ele todo mesmo a quantia, não importa quanto, se fosse mil reais, tá bom? Dois mil, quinhentos reais, se eu quisesse pagar até em suplemento por dia Claro, ele não vai tomar o suplemento, né? Ele vai pegar o suplemento e vai vender pra alguém pra pegar o dinheiro Então foi uma oferta que eu realmente achei boa, mas eu falei assim, ah, não sei se eu vou comprar, velho Não sei se vale a pena, eu vou perguntar pra galera E se eu não me engano teve três mil comentários da galera falando, compra Lelis, compra, compra, não sei o que, compra Então aqui ó, hoje chegou o dia Ó, carrinho já tá até aqui, o Toguro tá dormindo ainda Então vou acordar ele ali daqui a pouco pra gente ver como é que vai ficar a questão do carro Pra ele se despedir também, eu resolvi realmente comprar ele E como eu falei, eu já dei meu carrinho lá em casa, minha estrada 2007 E que me salva muito Mas essa vez eu vou pegar esse carro não só pra mim, mas também pra ajudar na construção dessa casa aí Que realmente se o Toguro não vender o carro agora, a casa vai ficar pronta, sei lá, só ano que vem Então a gente quer fazer esse projeto o quanto antes, tô dentro desse projeto também Vamos ajudar o máximo que pode E vambora véi, já até preparei meu cafezinho aqui ó Ó, pra quem já tá com nós aí hoje Cavalo Fala cavalo, como é que tá? Só ouro irmão E aí, o que que você tá comendo aí? Um mingauzinho proteico Já veio com whey Com whey E minha refeição já tá aqui ó, vou comer agora quatro ovos inteiros Aqui tem duas bananas, 40 gramas de aveio Vou tomar whey protein também Cardiozinho já fizemos né pai? Já fizemos, aquele cardio explode Foi top Tem que ser né pai? E o carro, o que que você acha? Nossa mano, tu tá de parabéns, Deus te abençoe aí mano O carro é lindo, maravilhoso Isso vai ser bem só daqui pra frente Amém né véi Amém Isso que tem que pensar, tem que pensar sim Isso aí, positivo né Vai ajudar a construir a casa, porra Acho que todo mundo vai se dar bem né véi Todo mundo mano, todo mundo vai ser bem feliz Então vamos fazer minha primeira refeição Essa aqui na verdade tem duas refeições juntas Porque como eu já vou embora hoje, não vai dar tempo de eu ficar comendo na estrada toda hora Então aqui tem minha primeira refeição, que são quatro ovos Aqui a segunda, que é a aveia com banana e whey protein tá? Aveia é um alimento que eu gosto pra caramba de comer no café da manhã cara Justamente porque ela tem gorduras boas Tem uma quantidade muito boa de fibras também Que vão te ajudar no processo digestivo, por exemplo Dentre várias outras funções E a banana também, eu gosto pra caramba Qual fruta você gosta pai? Eu gosto de maçã Bom né véi? Oxe, ótimo, eu adoro maçã Tá podendo comer agora? Nem maçã não tá comendo na dieta Não, só banana também Tá valendo véi Então vamos fazer a primeira refeição aqui e depois acordar o Toguro, bora Eu não quero mais ser um frego Nunca mais eu vou parar de malhar Não quero mais ser um palhedo Tô indo ali agora acordar o Toguro galera, vamos Bora pai Bora Tô na hora Tô na hora pai Tô na hora Assustou Assustou não véi Tô sonhando Quer saber que horas são mesmo? Dez horas Dez horas? Meio dia pai Sua desculpa é que hoje é domingo Domingão, dia dos pais aí Domingão, dia dos pais E aí? Com a brisa pai, já acorda gravando É, agora eu tenho que ir embora né pai Porque senão eu chego em casa muito tarde né Chegar tipo assim de noite e ficar dirigindo a noite Você tá ligado que é ruim Mas o que eu vim falar com você aqui Você sabe o que é né pai Pedir pra você falar pra galera aí o que você tá sentindo e tal Acredito que eu fiquei a noite tenta pensando Olha lá Aqui ó Deixei até Na Z4? Tá daqui já hein Bonito hein pai Tá triste que é qualquer ideia Tem que, a gente tem que Sou muito realista né Tem que trabalhar com a realidade né No momento É o certo fazer o que a gente tá fazendo aí né Eu tô construindo Acho que a vida é feita de tombo e ganho, ganho e perda Não perdi, graças a Deus Não me roubaram né Não bati o carro Então é trabalhar Buscar evoluir né Almejar sempre, tá no alto Sempre ser o melhor Não pelos outros Mas por si mesmo Ano novo Virou o ano Já vou Já vai ter uma meta né Até porque você não tem nenhum carro aqui agora com 4 lugares né Não tem Ferrei aí Sem Tem o Celta Mas tá pegando Rebaixado O Gol tá rebaixado Tinha um Corolla Mas já era Corolla Se eu tivesse vendido Corolla Não precisava Tá tendo vendendo a Z4 aí Mas tô feliz Tá valendo né pai Tô valendo Tô passando pro amigo Espero que você cuide dela Igual eu cuidei Igual o Greg Cuidou É, porque quem não sabe Esse carro era do Greg né O Greg de BH Tá voltando pra BH de novo né Então qualquer coisa Esse ano novo Virou o ano Eu vou lá pegar né E desejo todo sucesso pra você né cara Acho que é uma conquista Sua vida vai mudar Uma responsabilidade maior Pessoas vão te olhar com os outros olhos Essa é a hora de você provar O quão você é grande né Não de eu ostentar nada Que nem eu falo Essa porra não é ostentação velho É motivação Quando eu olhava os carros conversíveis Passando pela rua Eu não olhava com aquele olhar de inveja Com aquele olhar de porra E eu falo que eu já dirijo carro conversível Só que lá nos Estados Unidos né Porque lá é baratinho Você paga tipo 100 reais Dá pra você ficar dias com o carro Mas lá todo mundo te para velho Fala porra carro legal Não sei o que Tatuagem também né É diferente Tatuagem Todo mundo da Bárbara Lá todo mundo parava Bárbara Pô tatuagem legal Tá é outra cultura né E aqui no Brasil não A galera te olha como Pô ou o cara é ladrão Ou o cara é Traficante O pai deu né Então galera Essa é a nova conquista do Lelis aí Espero que vocês olham pro carro dele Com olhar de esperança né De um dia ter E vida que segue aí né Vamos lá embaixo pai Você tem que me mostrar né Como é que Que eu não sei nada do carro pai Tem que me mostrar como é que mexe Como é que liga Eu saí lá da casa do Kodo Eu comprei o carro Custou pra vir Custou Mas depois Você tem que me falar Pra não passar perrengue aí na estrada pai Não é nada O carro veio sozinho O despertador dele é meio de 10 Pra acordar Tá bem pai Meio de 10 Tem que me ensinar agora Ensinamento Não perder essa peça Que que é isso aqui Isso aqui é pra tirar a roda Eu vou perder essa porra Vou deixar na porta-luva isso aqui Senão eu vou perder Duas chaves Uma normal, uma reserva Bonita chave hein Vou entrar É baixo hein véi Eu nunca vi um cara tão baixo Na minha vida Vem cá atrás O porta-mala até que é grande É grande se você não usa o teto É Usou o teto Ainda dá pra usar isso embaixo Ah então dá pra colocar a mala de boa hein O pessoal fala que não cabe nada Até aqui Bota a chave Aqui Ao contrário Não, isso mesmo não Assim? É Estranho pra caramba né véi Segurando Tem que ligar É Nossa senhora E o resto não tem mais nada Acelerar, frear, tchau Só brigar com a Bárbara Que ela vai ficar puro Por que? Vai nada véi Negão da BMW Negão da BMW Vai ser meu novo codinome O negão da BMW Acho que é isso aí galera É O vídeo mostrei um pouquinho da dieta pra vocês Não vou acabar o vídeo agora Claro Assim que eu chegar em casa Mostro pra vocês se deu tudo certo E tal Porque eu tenho que aprender a dirigir o carro ainda Querendo ou não Então vou pegar a estrada Vou bem devagarzinho Tô indo agora meio dia Que aí eu chego lá em casa Antes de anoitecer E fica de boa Vai ser umas 6 horas de estrada Vamos ver o que que vai Dar algum conselho pai? Fé no pai Fé no pai Vai que vai Ah, cabe bastante coisa ali ó Oxe, com certeza O pessoal ficava me botando medo Falou não cabe nada Não cabe nada Cabe bem véi Cobre minhas coisas tudo O problema é que você vai viajar de casal né Galera, fiz uma parada aqui pra abastecer Olha como a minha carta bonita no sol Olha isso véi Olha como é que tá bonito Tô dirigindo aqui Tô de boa Eu peguei viagem semana passada Com o meu outro carro Que é a estrada Não sei se vocês sabem Não tem estrada E ele é bem mais difícil de dirigir Do que esse aqui Esse aqui é bem de boa pra dirigir Você faz uma curva Te dá segurança Mas de qualquer forma Eu tô indo de boa Porque eu não conheço o carro ainda né Bom pra caramba véi Corre mais do que eu pensava Porque me falaram que ele não corria Até que teve uma hora Que tava numa reta Eu fui acelerar Até que foi Ah, esqueci Antes que eu me esqueça Antes que eu me esqueça Eu tenho que mostrar pra vocês Aqui ó Aqui tá a minha refeição Dessa viagem tá Vai ser só a Whey da Growth Aqui tem 60 gramas de Whey da Growth Sabor mousse de maracujá Tá salvando aí ó Senão eu não ia conseguir bater proteína Ou ia ter que parar Numa dessas paradas assim Que na real Tipo é caro pra caramba Então aí a Growth Tá salvando nós Lembrando que o Whey da Growth Melhor com os benefícios Que você tem no mercado hein cara Você paga 75 reais 1kg de Whey véi De qualidade tá Então é isso Bora continuar a viagem Então galera Já tô em casa São e salvo Graças a Deus Deu tudo certo na viagem Não tive nenhum problema Tomei só aquele Whey lá no caminho Fiquei de boa Quando eu cheguei Eu comi mais Comi 3 refeições De uma vez só tá Não recomendo ninguém A fazer isso tá Eu sei que esse vídeo aqui Na verdade não ficou muito informativo Eu sei que não teve Muita dica de treino Até falei um pouquinho Da minha dieta Como que tá Mostrei a dieta do cavalo Mas não foi nada No nível de informação Que a gente costuma passar Aqui no canal Mas saibam que esse foi Um vídeo diferente Se você quiser ver Outros vídeos nesse estilo Aqui no canal Porque agora como eu tô com o carro Aqui dá pra fazer Muito vídeo com esse carro Cara Dá pra fazer teste social Igual eu já fiz aqui no canal Dá pra fazer vídeo dirigindo o carro Dá pra fazer um vídeo Com a Bárbara dirigindo o meu carro A Bárbara pra quem não sabe Tem carteira de motorista Mas ela não dirige muito bem Então se você quer ver vídeos aí Do negão da BMW Deixa um comentário aqui O que que você quer ver num vídeo Um vídeo de carro O que que você quer ver Às vezes pode ser até um quadro Diferente aqui no canal Normalmente eu posto dois vídeos Por semana Eu posso começar a postar três vídeos Sendo um desses vídeos aí Sobre o carro Que aí é questão de informação Dicas de treino De dieta De evolução Ficaria tudo pros outros vídeos E falando de evolução Provavelmente o próximo vídeo Que você vai ver aqui no canal Vai ser a evolução Do Gregory Kessler O frango tá Finalmente o projeto Do frango chegou ao fim Vou gravar a finalização com ele Já essa semana E vou postar no canal Tá Então fica de olho no canal Se você não tá inscrito Se inscreve aqui embaixo Pra você não perder nenhum vídeo Chega deixando o like também Que ajuda muito e muito Na divulgação do canal É mais importante que isso Me segue no Instagram Porque tem muita gente Que me segue aqui no YouTube E não segue no Instagram Só pra vocês entenderem Meu YouTube já tá com quase Um milhão e quatrocentos mil seguidores E o Instagram tá só com Trezentos e poucos mil Ou seja Se você tá assistindo esse vídeo aqui E gosta do meu trabalho Me segue no Instagram também Porque lá tem muito conteúdo exclusivo Que eu não posto aqui Então você tá perdendo muita coisa E foi isso Valeu, falou Fiquem todos com Deus E tchau E até o próximo vídeo Tem um cara que tá todo dia Lá na academia Tá pegando menos peso Que a minha tia-avó Chega todo agoniado Pra ficar inchado Porque vai sair no feriado Pra dançar forró Ele diz que a marombada Chega junto Chama de presunto Se pode furto a graveto sem dó Está zoando Todo mundo ainda quer reclamar Para de pegar no meu pé Papacá Então viu Uma menina se apaixonou Adicionou Ela refusou Ele cutucou A